Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Emerson Borges, repórter da Rádio Natureza 87 e apresentador do canal Tiro de Meta. Tem uma informação muito importante para vocês. Luciano, Luci gol, totalmente recuperado e vai para o clássico contra o Palmeiras. É isso mesmo, vai para o clássico contra o Palmeiras e informação que chegou agora há pouco e a gente já está passando exclusividade para vocês aqui no canal Tiro de Meta. Vou passar a informação para vocês também da possível escalação do São Paulo contra o Palmeiras. Vamos lá! Tiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo, Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor e Daniel Alves, Luciano e Éder. Essa é a provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras amanhã às 22h. Jogo transmitido às 22h. Então, quem estava preocupado com o Luciano pode ficar tranquilo. Ele já treinou na tarde de hoje, treinou com força, demonstrou toda a força física necessária para fazer todos os testes, não sentiu nenhum tipo de dor e nenhum desconforto e vai jogar contra o Palmeiras. Então, a torcida São Paulina agora pode ficar muito feliz e tranquila que o Luciano vai estar no jogo. Bacana? Bom, se você chegou aqui pela primeira vez no canal Tiro de Meta, eu já quero pedir para você, né? Deixe o seu like aqui que é muito importante, se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber todas as atualizações do nosso canal. Lembrando que hoje nós chegamos à meta de 8 mil inscritos. E agora vamos rumo aos 10 mil inscritos do canal, aonde nós vamos sortear um celular top para vocês aqui. Bacana? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.